Música 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 Esse pedaço de canteiro aqui pode fazer mil vezes, mil vezes, nem alguém quebra É liguei demais pra quebrar Música Ali na coada Música 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 Se não tiver dano pra escutar o áudio vai ser culpa da ventania, mas Vou ajeitar esse negócio Vou tirar essa ventania Música 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 É só a primeira saída Música Só o início do sábado à noite E o início do sábado à noite Batei aqui que rodou o retrovisor Mas ficou daquele jeito Só com a chave agora para apertar o espaço daquele Ele ainda conseguiu bater no retrovisor do carro ali Ô motoqueiro Isso é para aprender a andar com a ferramenta O retrovisor fogou Só que deu um trisquinho em outro retrovisor ali Agora eu vou andar com ela Só se fogar em outro lugar Tem que andar com uma, duas De umas quatro Isso é chave E aí E aí E aí Eu tô com raiva dessa popzinha Você não imagina Seu safado Eu acho que agora vai ter uma Pequena agitação dentro da cidade Ainda bem que não tem Tanto torcedor do Palmeiras O Palmeiras está jogando o jogador Em cima do canto Já tá Já estão fazendo um só por aí Mas já vão ter uma caminhada aí É como eu vou mostrando aí Na comemoração de alguns jogadores Alguns torcedores Segunda saída concluída Saindo aqui do Novo Everest Voltando para a pizzaria Dá para ver Mas tem uma barragem ali só Só o que leve Da Rua das Hortências Da Rua das Hortências Da Rua da Lua e do Gonzaga Angelim Façamento novo aqui agora Ficou bom demais Daqui eu acho que é de usar a Igalina Mais ou menos isso Pegar aqui em direção Direção a Granja Subir a Praça Chegar no Açude Açude velho Vou até ali na Avenida da Caixa Para ver se Nós ver comemoração dos torcedores Do Palmeiras Do Palmeiras Do Palmeiras Do Palmeiras Do Palmeiras Do Palmeiras Queira Deve-a-á-o Do Palmeiras Até agora está sossegado Os torcedores estão se concentrando por aí Para agitar depois O que estava sendo transmitido aqui Sem farda nenhuma aqui Até agora Mesmo assim o Santos foi um pin muito guerreiro Vou passar por ali não Foi ali que eu folguei o retrovisor Vamos ver aqui Onde é que Está acionando Apertado aqui O Santos com o elenco que está Passando por o que está passando E ainda jogando muito No campeonato brasileiro Foi para a final da liberta Está bom demais Fora que é multicampeão E o Palmeiras fez uma campanha merecedora também São Paulo é quem não está rendendo nada Preto de ajudar a tua via Obrigado Obrigado Apertado aqui é uma campanha de E aí Berg Motovlog Percisa aí pra ver se acha É Foi lá no posto Eu acho que ele é um vídeo que tem Longo Que é uns 15 minutos ou mais É o de 32 Porque ele fica com a tela um pouco menor Berg Berg Motovlog Log VL Tem a I4 Delivery Ah já tem aparecido Esse segundo Escreve aí que eu mando um salve pra vocês aí Valeu Galerinha aí marcando Presença no canal Encontrei eles outra vez Lá na Praça da Escola Do Colégio Carlos Pena Agora encontrei ele No trecho da casa deles A lei de boa Sossegado Conversando E Se inscrevendo no canal Pra fortalecer Valeu galerinha Um salve pra vocês Tudo aí Da Boa 16 Da Vila dos Funcionários Galerinha do grau Da bike Ali eles dão Grau de bike Que é uma beleza Fica doido que eu passe lá também De grau de moto Mas Eu não posso É nem aprender Tenho que representar Não imprimino quem faz Mas Eu preservo Muitas amizades Com os colegas aí Que trabalham na área de segurança Se eu fizer Pra mim Eu considero como um desrespeito Pra eles Então eu Prefiro Trabalhar O máximo certo Que eu puder Estou 100% Mas também não estou Discriminando Tirando onda Provocando Depois tem que precisar De alguém E de repente O cara dizer Mas Ando errado Por que Que o cara Vai ajudar Quanto mais O cara for certo Mais apoio Vai ter Então Eu tenho que representar Aí Essas amizades Que maria Deve ser 15 e marcha Que não chegou O banco morto E aí Eu tenho que ir Ou A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Não sei que eu ia ter levado a volta, parece que não, eu acho que não. Música Tem dois motoboys aqui aguardando a saída. Música 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 Música